Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, Cláudio Couto. Um programa, aqui é uma parceria de Carta Capital, TV GGN do Luiz Nacife, Fora da Política, não há salvação do Cláudio Couto. A gente tem, obviamente, muitos assuntos nacionais, internacionais para tratar, mas, Nacife, eu queria começar. Eu acho que é o tema mais importante dessa manhã, do que eu vi até agora, que foi o seguinte, eu queria que você comentasse. Poços de causas vai trocar as charretes puxadas por cavalo por tração elétrica. O que você acha que vai afetar muito o turismo na cidade? Se tem um prefeito lá que é um imbecil total, é um imbecil total. Pensei que você ia dizer que ele era uma cavalgadura, Nacife. Antes fosse, pelo menos ele ia entender. a importância das cavalhadas lá em Poços de Caldas. Ele veio do Rio de Janeiro, era funcionário público. O PSDB, o Moscone, lá fez o que o seu padrinho Aécio fez também. Quando viu que o pessoal queria algo novo, colocou esse prefeito, ele já cortou cem árvores centenárias na avenida de Poços. Você tinha carrinhos lá, tradicionais, até o Shonsky fez um manifesto em favor dos carrinhos. Então, a tradição da cidade vai para o vinagre. E cá para nós, cá para nós, esses contratos que a prefeitura está fechando lá, sob as vistas de um promotor benevolente lá, são terríveis, terríveis. Contratos de saúde aí, milionários, milionários, terceirizando a saúde do município. Depois, a organização social não entrega o que foi prometido, deixa o passivo trabalhista nas mãos da prefeitura. Isso aí é a falência dos ministérios públicos estaduais, como está ocorrendo em São João da Boa Vista também. Agora, tirar os carrinhos lá é uma tradição centenária. E esse cara, quando eu fui lançado a biografia do Moreira Salles, eu abordo muito, o auge de Poços, como a grande instância balneária da América Latina, aquele negócio de tudo, ele estava na primeira fila lá, ele levantou e falou, eu quero dizer que como prefeito de Poços de Caldas, eu vou devolver a Poços. É um megalomaníaco, sabe? É um megalomaníaco. E está tirando o emprego de pessoas lá que viviam a... Pô, eu tenho colegas... Pô, você pega... Eu tenho colegas aí que se tornaram grandes professores e tudo, com o pai puxando charrete. Ele está tirando emprego, está tirando a tradição da cidade e pega esses contratos que eu aposto que tem coisas mal cheirosas no meio aí. Aposto que é pressão de ambientalista, quer dizer, das ONGs e proteção aos animais, na verdade, mais do que... Ele pega qualquer argumento. O argumento para cortar as árvores lá foi que atrapalhava o trânsito e o promotor aceitou. O promotor só começou a atuar quando foi denunciado em Belo Horizonte e quando grupos da sociedade civil foram até Poço Alegre e falar com o Ministério Público Federal, que não tem nada, não tem ingerência nesses temas, né? Daí o promotor civil exposto aí e começou a fazer alguma coisa aí. Mas você pega aquelas organizações sociais que estão nos escândalos do Rio de Janeiro, o Moscone levou para Poço, o prefeito deixou em Poço. Rapaz, esse negócio da política do interior, com a partidarização dos promotores e tudo aí, você tem grande parte do interior que está galega. Está galega. Você pega aqui o GAECO aqui em São Paulo, que faz um trabalho fantástico denunciando a infiltração do QCC nas organizações sociais, daí você pega São João da Boa Vista e a empresa que eles contratam lá é uma empresa que está na lista das empresas suspeitas do GAECO. E daí o promotor não faz nada lá porque o promotor é ligado ao prefeito e a mulher do promotor fornece para empresas de lixo. Se não enquadrar isso aí, você vai criar monstros por todo lado. Agora, essa história das árvores casa com um certo clima no Brasil. Em Poço de Calva, as árvores atrapalham o trânsito. No Rio Grande do Sul, elas estimulam a enchei. Estou dizendo, é o raciocínio político. No caso de Poço, tem um bondinho que desde os anos 70 nunca funcionou lá e o prefeito disse que o sonho dele era colocar o bondinho para funcionar. Não é teleférico que você está falando. O teleférico eu já andei várias vezes nele. Não, não é teleférico. Aquele bondinho que passa na entrada da cidade. Ah, que tem suspensos ali. Quando você vai lá no teleférico, no Cristo... Esse é o aerotrem. No Cristo, montaram um sistema profissional de turismo lá. Os Carvalho Dias lá, terceirizado. Mas aí, Poços, esse negócio do Ministério Público Estadual, se o Conselho Nacional do Ministério Público não começar a atuar e enquadrar, nós estamos criando monstros por todo lado. É, vamos fazer. Eu queria já, obviamente, entrar nesse assunto, que é um dos assuntos do dia. Ontem, você pegou uma decisão das universidades federais, de parte das universidades federais, de continuar a greve, apesar de uma última tentativa de negociação que não prosperou. e agora o indicativo de todos é manter a greve, se várias universidades já estão aprovando essa medida. Claudio Pouco, o quanto você acha que esta persistência da greve dos professores universitários de alguma forma afeta, ou é mais um componente que afeta o conjunto da imagem do governo Lula? e se vê no horizonte alguma possibilidade de resolução no curto prazo desse impasse? Vou começar pelo segundo ponto. Eu, sinceramente, não vejo possibilidade de resolução disso no curto prazo. Acho que é uma situação muito complicada, é uma negociação que já vem de muito tempo. Inclusive, minha esposa é professora da Universidade Federal, não foi dar aulas hoje, porque a universidade que ela trabalha também está em greve, e aí, consequentemente, enfim, estamos vivendo muito de perto essa situação e não há nenhuma sinalização de que haja qualquer possibilidade de acordo. O governo tinha feito um acordo com uma entidade representativa de uma parcela ínfima dos professores das federais, que tem um pouco mais de força, por exemplo, na Federal da Bahia, mas que não é reconhecida pela associação mais geral de representantes dos docentes das federais como a sua entidade representativa, e aí, consequentemente, esse acordo não deu em nada, foi denunciado rapidamente e perdeu qualquer tipo de eficácia. Então, eu acredito que diante do nó fiscal que o governo tem, e que, pelo jeito, não vai desembarassar tão rapidamente, das dificuldades que ele vai ter para negociar acordos com categorias mais numerosas, como é o caso dos professores das federais, ainda sofrendo pressão de outras categorias que a gente sabe que nem são, às vezes, tão numerosas, mas tem muito mais poder e capacidade de pressão, e essa, sim, sempre consegue algum tipo de prebenda, algum tipo de aumento, eu acho que essa é uma situação a se prolongar, mesmo porque eu não sei como é que vai se encontrar diante da configuração atual, espaço fiscal no atual cenário para poder fazer uma concessão diferente daquela que já tinha sido sinalizada. Embora o aumento que esteja sendo reivindicado para esse ano, 4,5%, nem é tanto, é um pequeno alívio diante de uma perda salarial que já vem desde muito tempo. O problema é, num orçamento tão apertado com o Congresso, inclusive, voraz, engolindo boa parte daquilo que sobra, eu não vejo muito espaço para isso avançar. Agora, indo para a segunda questão, que na verdade foi a primeira que você levantou, se isso afeta a popularidade do Lula. Olha, eu diria que certamente não ajuda, e nesse momento qualquer coisa que não ajuda já é ruim o suficiente, porque o governo vem sofrendo uma certa erosão da sua popularidade. A gente tem sempre que lembrar que vivemos um momento diferente daquele dos governos anteriores do próprio Lula. Por quê? Porque a gente tem uma situação de uma certa consolidação de grupos significativos na polarização política que está aí presente e que não vão avaliar o outro lado positivamente, haja o que houver, pode fazer chover ouro que não vai melhorar a avaliação. Então, estou me referindo àqueles 25 a 30% ali do núcleo que se apergou ao bolsonarismo, a posições da extrema direita, que não há nada que o Lula venha a fazer que esse grupo vai avaliar positivamente. Então, o patamar de reprovação do governo, ou de avaliação ruim ou péssima, já parte de um nível muito elevado. Então, daí você já tem uma reprovação grande. Se aquele pessoal que está no meio do caminho, no meio do campo, começa a achar que o governo não está indo tão bem, e acho que nisso tem muito papel. Veja, nem tanto os resultados da economia, porque o desemprego está baixo, a inflação está sob contenção, existe um nível de atividade razoável nesse momento, embora o custo de vida tenha se mantido muito elevado. A inflação baixou, mas tem a inflação pretérita, e isso aí faz com que o custo de vida permaneça elevado para quem não teve, como no caso dos professores das federais, reajuste em relação a perdas passadas. E claro que isso pesa negativamente. Mas, veja, para além dessa questão econômica, e aí não é só um fenômeno brasileiro, ele ocorre em outros lugares, a questão econômica já não é só a única questão, não é só mais a economia, como dizia lá o assessor do Clinton, ainda chamando o sujeito estúpido, não é só mais a economia. Hoje há uma série de outros elementos, e aí me parece que boa parte da postura pública do presidente tem atrapalhado. Declarações desastradas, uma certa demonstração de um governo que às vezes bate cabeça, que tem conflitos internos, uma certa demonstração de fraqueza na articulação com o Congresso, tudo isso vai produzindo um ambiente que não é um ambiente positivo. E aí, claro, isso também contribui para uma avaliação. Quando o governo demonstra um pouco mais de força, parece ter um rumo mais claro, tem menos bateção de cabeça, menos conflito interno, o presidente fala menos bobagem, porque calcula melhor o que vai dizer, avalia melhor os resultados, isso tudo também produz efeitos. Então, eu acho que é um quadro bastante complexo, insisto, não é só mais a economia, não são só resultados desse ponto de vista, mas é também a maneira como o governo consegue dominar o discurso público, o debate público. E aí não é só comunicação no sentido estrito, não é que a propaganda do governo está ruim, mas é a forma como o governo é percebido pelo conjunto de ações que vem empreendendo, incluindo aí, principalmente, a postura do presidente. E aí, acho que enquanto essas coisas não forem corrigidas, esse desgaste, essa impopularidade vai continuar, a despeito do que possa ser aí mais esse elemento, que é a questão da greve nas federais. É isso aí, você pega, eu estava vendo aí os índices de popularidade do Lopes Dobrador, toda manhã ele fazia a sua manifestação nas redes e em rede nacional, dando conta do que ele estava fazendo. quando você pega, por exemplo, o Lula chama os ministros e dá uma dura que eles têm que participar ativamente. E o que os ministros falam? O Lula não recebe mais parlamentares. Então, e essa falta do discurso aí é central. A falta do discurso é central, é caso Biden, é caso Biden, é similar. Então, o que acontece? O Lula, ele está emparedado pelo Congresso e está emparedado pelo Campos Neto. O Campos Neto é claramente uma conspiração para inviabilizar o governo. Você tem agora o Ministério Público das Contas investigando o Banco Central, aquela articulação que foi feita lá com grandes players para jogar a previsão de inflação de 2026, 2027 para 8%, nenhuma base, nenhuma base técnica. O Amino Fraga, que é um dos porta-vozes do mercado, tentando enquadrar o Galípolo, é um jogo complicado, porque com a economia, esse modelo com a economia estagnada há 20, 30 anos, a única forma do mercado ganhar dinheiro é na taxa selic, é na securitização de todo lado, na compra de estatais na Bacia das Almas e na compra de empresas em dificuldade. Só que o valor da empresa depende da taxa selic. Quanto maior a taxa selic, o cálculo do valor presente da empresa é menor. O que o Lula tem? O Lula está no seguinte dilema, ele está cercado para todos os lados, então ele vai cedendo para poder sobreviver. Mas cada dia de vida, parodiando lá o pessoal da semana de 22, cada dia de vida nunca é mais, é sempre menos. Então, cada vez que ele vai cedendo, vai perdendo toda a base, a legenda Lula que está perdendo. Não são apenas os professores, você pega, por exemplo, São Carlos, a Universidade de São Carlos acabou com todos terceirizados, não consegue repor emprego e o dinheiro que tem lá, o orçamento, garante a manutenção até setembro. Você pega a SBPC, está sendo feita, vai ser feita no Pará, não teve ajuda do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, digamos, daí quando você pega os votos dos petistas, Maria do Rosário votando contra a Saidinha, você tem uma diluição geral, digamos, daquele conjunto de princípios que marcava o PT. Uma coisa são posições políticas, partidárias, outra coisa são as posições civilizatórias. E desde que o PSDB abriu mão dessa defesa dos princípios civilizatórios, estava com o PT e vai perdendo. Você pega esse negócio das escolas cívico-militares, o estado que mais avançou foi a Bahia do PT. Então, você vê que está tendo uma diluição geral do partido em torno daqueles valores que deveriam consolidar o partido. E por conta de quê? Onde que se pode, qual a peça que tem que se mexer? O Lula. O Lula. O Lula dos governos anteriores, ele também, ele tinha essa parte contemporizadora, mas negociava com o parlamentar, ele recebia diariamente parlamentares para almoço, para aqueles churrascos lá de fim de semana e tudo. Hoje, você vê o Lula sem vontade. Por que pararam as transmissões dele? Porque não deu certo? Não, porque ele não tem vontade. Porque se não der certo lá, você vai testando. O Lula, a capacidade do Lula de falar com o povo, vai querer comparar com outras. É uma capacidade imbatível. Por que não faz? Perdeu vontade. Então, chama muito a atenção. Eu estava, outro dia eu até escrevi sobre isso na biografia do Walter Moreira Salles. Ele teve muita convivência, não digo muita, mas uma boa convivência com o Getúlio da segunda etapa. E ele falava que o Getúlio voltou sem a mesma perspicácia. É interessante isso, né? Você pega, por exemplo, aquele caso de 8 de janeiro. 8 de janeiro, Lula em Piracicaba, em Araraquara. Em Araraquara, quando deu aquele movimento, a primeira, ele ficou indignado vendo as cenas de televisão, o primeiro movimento dele foi mandar prender, não o primeiro movimento, a primeira declaração, mandar prender o governador do Distrito Federal. Daí o pessoal que estava com ele falou, para, não faz isso não, não faz isso não, que é muito grave aí, vamos falar com o Flávio Dino para encontrar uma saída. A segunda alternativa foi a GLO, ele falou em GLO, que é justamente o que a gente sabia que era o objetivo, digamos, daquela, e a Janja que levantou falou, de jeito nenhum, se for GLO, você vai ficar um presidente, um presidente vazio aí. Então, digamos, nós dependemos mais do que nunca do Lula, mas o Lula, ele precisa acordar, né? É, alguns pontos aqui. Primeiro, no caso do marido Rosário, o marido Rosário, ela, na verdade, acabou, votando, mas ao comentar isso, ela desperdiçou toda a estratégia que aparentemente ela tinha, porque ela foi, quando perguntaram para ela por que que a senhora votou contra a Saidinha, ela disse que para não virar algo da extrema-direita, então pronto, quer dizer, se ela tinha uma estratégia eleitoral como candidato de Porto Alegre, ela nessa declaração jogou fora, desperdiçou o voto, e ainda criou um meme que ela não queria criar para a extrema-direita, que obviamente eles vão usar essa frase. Ex-ministro de Direitos Humanos, ex-ministro de Direitos Humanos. Mas o mais incrível foi... E alguém cuja trajetória é toda em cima desse tema, a trajetória política dela só existe por causa desse assunto. E cá para nós, lá atrás, quando teve aquele escândalo que a Globo fez das mães de Monte Santo, um sistema de adoção lá em Monte Santo que inventaram, inventaram, que havia uma quadrilha de advogados atuando, fizeram tudo para tirar o juiz, porque o juiz impedia a manipulação do Tribunal de Justiça sobre as terras lá de Monte Santo, a gente denunciando, mostrando que era manipulação, manipulação baixa. De repente, ela aparece no Fantástico endossando, endossando aquilo. Eu liguei para ela e falei, ministro, como que você endossa um negócio desse? Não, não, aí são quadrilhas. Mas que quadrilhas é essas? São dois, um pai e uma filha de advogada lá que não tem nem fôlego para isso. Não, nós temos elementos. Falei, então me mande os elementos. Ou seja, esse oportunismo que fez muitas pessoas defenderem direitos humanos, se lançarem como direitos humanos, agora o oportunismo é na outra ponta. Os oportunistas mudam. Ah, é isso que eu tenho aí, mas viu? Quanto às universidades, quer dizer, você citou alguns casos, mas o mais grave nesse momento é o da UFRJ, que já passou por problemas, muitas dificuldades, mas agora está, acho que está em uma situação muito mais difícil, muito mais complicada do que teve em outros momentos. Essa sim, tem agora até o meio do ano, já paralisou, já cortou energia, já perdeu material de pesquisa e continua sem nenhum tipo de socorro. Enquanto, obviamente, o governo também vai dando aumento para a Policial Federal. Até tem um comentário da Jussara Alves. Desculpe, não há orçamento apertado, há orçamento desperdiçado. em bilhões e bilhões que se ouve diariamente, por exemplo, em emendas que não chega a ninguém da população. O salário é sempre considerado problema. O J. Alexei, bom dia, pessoal, pergunta, como medir a aderência da greve? Várias universidades, o Cláudio Pouco citou aqui o caso da mulher dele, mas há várias universidades, da Federal da Bahia, da Universidade Federal do ABC, as universidades do Rio, Minas Gerais, está tudo parado, em grande medida. Cícero Bezerra, desde governos passados que a educação está jogada às traças, infelizmente, e o governo anterior e o atual só pioraram. O Cotto fez um comentário, eu queria levantar um ponto aqui sobre essa história que não é mais a economia, eu queria citar dois fenômenos e a gente até acaba entrando também no assunto internacional. Você teve essa coordenação do Trump, um processo que é o mais, vamos dizer assim, o menos comprometedor, e o mais complicado também da população entender, que foi a tal compra do silêncio da atriz pornô, ele é acusado, na verdade, de ter usado, de ter pagado, para ela não falar de um caso que ele estiver em 2006, não falar disso na campanha de 2016, quando ele venceu, em vez de declarar isso de outra forma, ele colocou isso na conta da campanha, então, aí, uma espécie de fraude contábil, não mais do que isso, é sério, é grave, mas nem chega perto, por exemplo, do processo do estímulo à tentativa de golpe e da invasão do Capitólio, esse sim, é mais definitivo, mas ele perdeu, perdeu, quer dizer, de uma forma clara e contundente, e, na verdade, não só dispararam as doações da campanha dele, tanto por pessoas físicas, pessoas da classe média que o apoiam, quanto dos milionários do Wall Street, só num dia ele recebeu 50 milhões de dólares e doações da turma de Wall Street, e Netanyahu, depois de ter sido, do procurador do Tribunal de Haia, ter sugerido que ele entre, que se emita uma ordem de prisão contra o Netanyahu, com crimes de guerra, a popularidade dele aumentou em Israel, porque os israelenses começaram a ver isso como uma defesa, então o Likud tem tido, nas últimas pesquisas, uma melhora em relação ao que estava antes e tem até agora abriu uma certa margem em relação ao principal partido de oposição, e aí é isso, levanto o outro e na cifra, e aí a gente pode comentar de tudo que está acontecendo, por exemplo, os Estados Unidos colocaram na mesa mais um acordo, mais uma proposta de acordo, um cessar-fogo provisório, em três etapas que no fim levariam a reconstrução de Gaza, Netanyahu está dando todos os sinais que não vai aceitar esse acordo, até porque está sendo pressionado pela extrema-direita que deve, para que o governo leve até o fim essa proposta e essa promessa inexequível de exterminar o Hamas, o que só vai acontecer se ele exterminar todo o povo do palestino, mas eu levanto isso sobre o não é economia, o ponto desse fenômeno, quer dizer, eu tenho um condenado e o outro cada vez mais claro que promete a de uma empresa étnica, no entanto, a cada acusação contra eles aparentemente reforça em uma determinada parte da sociedade o poder, a influência e a popularidade de figuras como Trump e como Netanyahu. você teve uma mudança total da... Outro dia estava vendo um artigo do... um editorialista do New York Times ele falando isso, se pega a sociedade americana que era a mais puritana de todas, em outros tempos só a informação de que um presidente, um candidato a presidente saiu com uma prostituta ele cuidava com uma candidatura. Hoje... Não foi com duas, né? Hoje você pega você pega pega o bolsonarismo aqui então você teve digamos a guerra cultural da direita lá atrás que aqui no Brasil vem com Olavo de Cavalho com aquele período de Reinaldo Azevedo aquele outro rapaz o Mainá de Naveja de desconstrução do politicamente correto aquilo lá foi digamos a chave inicial aí para a desmontagem de todo um processo de análise de valores que foi construído aí desde a Segunda Guerra para cá então digamos aquilo não é correto você ser racista não é correto você se comportar de forma estabanada até coisas banais não é correto você arrotar em missa digamos você começou a destruir todo aquele processo porque você vê você pega todos aqueles valores centrais da civilização ocidental eles desciam o cacete até em Mozart aqui no Brasil no Chico Buarque outro dia eu até escrevi um artigo sobre isso o Chico mandou um MP3 emocionado dizendo que só agora que ele estava entendendo porque a maior unanimidade brasileira foi agredido lá no Rio de Janeiro porque todo esse processo de construção de uma nova civilização de direita sem regulação sem nada passava por destruir os fundamentos do processo anterior agora os fundamentos do processo anterior vem através da linguagem vem através de conceitos do politicamente correto que é uma construção civilizatória que vai indo e esse pessoal desmonta tudo e desmontou tão bem através de redes sociais e tudo que o Trump depois do golpe dele lá 6 de janeiro dele né 6 de janeiro a Suprema Corte eles não tinham defesas lá porque jamais imaginaram que um dia na história ia aparecer e acontecer episódios como esse ou seja isso é coisa para a republiqueta latino-americana e de repente no centro da democracia ocidental acontece um negócio desse não é por outro motivo que as democracias asiáticas as democracias os países asiáticos estão crescendo porque no entorno disso você tem um modelo econômico que reflete esses valores individualismo exacerbado núcleo a qualquer preço então digamos é uma decadência fantástica da civilização ocidental junto com ameaças climáticas junto com ameaças atômicas eu quero minha mãe quero minha mãe mas qual o comentário eu até me perdi aqui no meio de tanta coisa é bem é isso é esse fenômeno do quanto mais bate mais mais cresce é que nem pão é olha eu acho que isso funciona para certo tipo de político isso funciona para os políticos populistas na realidade por quê? porque são políticos que operam numa lógica que não é a lógica da normalidade dos regimes democráticos na normalidade do regime democrático e aí políticos desse perfil que fazem tem esse perfil o que se espera deles são entregas que esses políticos resolvam os problemas da sociedade que eles produzem políticas públicas que gerem crescimento econômico gerem emprego melhora a saúde melhora a segurança e por aí vai quando você vai para esses políticos de perfil populista eles se lastreiam muito mais na criação de um vínculo forte de identidades de crenças de valores com o segmento da sociedade do que propriamente do ponto de vista das entregas e aí consequentemente apanhar é parte desse jogo porque eles vivem na crise eles vivem na criação o tempo inteiro do conflito do tumulto e aí levar a pancada é um pouco de quem está nessa lógica e inclusive ajuda eles no sentido deles se vitimizarem porque eles utilizam aquilo como um argumento para dizer olha aí como nós lutamos contra o sistema olha aí como somos perseguidos olha como somos contra tudo e contra todos enquanto que num político normal que joga pelas regras dos jogos se ele se vê na berlinda fala esse cara aí não está sendo o que a gente esperava dele ele falou que ia ser um cara certinho olha aí está fazendo coisa errada está sofrendo acusações graves então me parece que a gente está falando de duas lógicas completamente diferentes de liderança política que atuam numa e na outra frente e é por isso que o que funciona para uma é deletério para outra é por isso que enquanto o Bolsonaro falar barbaridades o Trump dizer barbaridades isso na verdade contribui para o seu crescimento se vai um candidato como o Lula como o Biden como qualquer outro político normal falar uma barbaridade isso é devastador para ele então não funciona igual e isso gera um jogo desigual também em que você não consegue competir dentro da mesma da mesma lógica que competia anteriormente por isso que aquela polarização PT-PSDB era diferente por isso que a polarização dos republicanos tradicionais com os democratas nos Estados Unidos era diferente por isso que a polarização na Europa entre esquerda e direita clássicas era distinta do que acontece agora com essa extrema direita porque na verdade você introduz um espaço para jogar em que só um dos jogadores consegue atuar e o outro não e acho que é por isso que nesse caso funciona que nem pão mesmo quanto mais bate mais cresce é isso que a gente está vendo em vários desses casos Bem a gente tem e continua aí a polêmica da privacização das praias e vemos agora entrar novos personagens nos últimos dias eu nasci e quando veio por exemplo uma polêmica entre Luana e Piovani e Neymar a minha tendência é por ser pela briga mas dessa vez até sou obrigada até sou obrigada a dar razão pela Luana e Piovani primeiro por conta do nível das respostas do Neymar por contraste chama ela de velha chama ela de louca as acusações gerais depois ele não tem argumento e ele foi caindo na esparrela porque aparentemente o pai dele de início negou que não tivesse nada com o assunto só que tem porque o Rafael Zulu que é uma espécie de parça do Neymar um dos mais assíduos frequentadores das festas do Neymar deu entrevista dizendo que um empreendimento um projeto de um empreendimento de 7 bilhões de reais para transformar a praia dos carneiros lá em Pernambuco aquele paraíso numa nova Cancun brasileira é uma obsessão né Nacife então mas tem um outro aspecto são bolsonaristas diga-se de passagem né e o Neymar está nesse time né não mas eu pergunto o seguinte não pode comentar mas eu já aproveito para colocar o seguinte ponto a reação de alguma forma vocês acham deu uma esfriada nessa ideia ou não ela continua aí assombrando mas Nacife diga lá deu uma esfriada a reação foi geral foi geral mas você tem por trás disso aí um outro um outro jogo aí que o pessoal ainda não se deu conta você já tem muitos milionários donos de de praias donos de praias eu conheço um banqueiro aí que pediu para um outro banqueiro comprar a casa ao lado para poder manter a privacidade daí eu converso com uma pessoa que tinha contato com ambos o banqueiro a privacidade era era 500 metros ou um quilômetro de praia então o que você tem de praias exclusivas por aí e daí como fica uma coisa olha eu acompanhei nos anos 70 quando começou a invasão de Paraty você tinha uma praia a Praia das Laranjeiras e a Praia de Trindade e houve uma reação só da imprensa alternativa na ocasião com o jornal lá de Porto Alegre e eu fui eu fui na época lá com o meu amigo José Roberto Alencar para entender o que acontecia lá ocuparam todas Laranjeiras outro dia uma filha minha foi acho que Ilha Grande para voltar para a cidade lá tinha que vir num barco e tinha que passar por Laranjeiras lá se eles permitissem se eles permitissem se abrisse o portão lá então o que você tem de bilionário com praias exclusivas por aí é uma barbaridade agora como é que fica se for levar ao pé da letra vai cair essa questão das praias exclusivas vão cair daí entra um outro ponto do Flávio Bolsonaro também que é o sonho dele de transformar Angra dos Reis numa Cancun aí das milícias das milícias quando o Bolsonaro vai falar com o Trump o Trump apresenta ele para aquele chefe da máfia do jogo lá Israel Sheldon uma coisa já morreu e o Bolsonaro vem com a ideia de transformar Angra dos Reis em abertura de cassino e tudo e daí o filho Eduardo vai falar com o pessoal dos Emirados lá para investir um bilhão dois em Angra dos Reis e ao mesmo tempo você tem o pessoal das milícias da Zona Oeste do Rio de Janeiro indo para Angra lá e comprando terras por lá ou seja eles estão querendo criar foi algo que os Estados Unidos fez com a máfia lá em Las Vegas abriu pegou a máfia vai para um lugar isolado lá aplique seu dinheiro e tudo mas então você tem interesses aí criminosos mas você tem algo que está por trás disso aí que a tentativa aí dos milionários de de legalizar essa ocupação de praias que fizeram aí nas últimas décadas agora o Cláudio Fouto quer dizer eu quero ouvir mas eu também uma nova observação que é a seguinte obviamente a gente sabe que de todas as intenções ou tem desconfia das intenções de um projeto como esse mas você acha também que é parte do esforço do bolsonarismo meio para dominar a agenda da discussão no país quer dizer toda hora um projeto é uma ideia diferente isso acaba mobilizando o país a mídia e o congresso nessa discussão mas também é parte dessa estratégia de querer conduzir o debate público de um determinado caminho já que em outros eles não é difícil comparar quer dizer fazer qualquer discussão econômica nessa altura o Bolsonaro perde entre outros olha eu não tenho certeza disso viu Sérgio eu não tenho certeza pelo seguinte porque acho que para algumas coisas sem dúvida nenhuma isso é pauta deles para manter aquilo de que eu falava de alguma forma antes quando falei do tipo de liderança diferente que os populistas tem que é produzir ruído produzir confusão produzir barulho e tudo mais nesse caso particularmente eu acho que isso tem a ver com uma outra agenda na qual claro o bolsonarismo tem interesse que é uma agenda aí sim mais voltada para certos interesses econômicos que passam por cima de qualquer tipo de preocupação ambiental de qualquer tipo de preocupação de ordem social você veja que o Flávio Bolsonaro para defender esse projeto do qual ele é relator ele teve a paixor de dizer duas coisas sensacionais que uma se aprovar esse projeto vai ser bom para certas comunidades de favelas que vivem próximas dessas áreas por exemplo a comunidade da Maré ou seja pela primeira vez eu acho que o Flávio Bolsonaro se mostrou preocupado com os moradores das favelas você veja que edificante e a outra que também isso vai ser bom para comunidades quilombolas indígenas então também pela primeira vez a gente vê um Bolsonaro se preocupando com quilombolas indígenas então é um projeto desse ponto de vista de dizer milagroso ele consegue fazer até um Bolsonaro se preocupar com favelados e ele acha que na favela só tem crime organizado veja aquela menção que ele fez na ida do Flávio Dino ao uso do boné por parte do Lula aquele boné do complexo do alemão enfim o complexo da Maré agora eu não lembro da Maré da Maré o CPX enfim e no fim das contas o que você tem aí você tem na realidade um baita de um negócio não é à toa que Neymar pai e Neymar filho estão ali inclusive para lembrar o Neymar filho agora tentando negar mas tem vídeo dele falando que ele está junto no projeto com a Dui Brasil que é a empresa que é a tocadora de uma parte desses empreendimentos que querem ocupar essas áreas de marinha então quando o Flávio Bolsonaro entra nisso a gente sabe do gosto que a família Bolsonaro também tem por empreendimentos imobiliários que é por sinal por mera coincidência também um gosto que a gente nota muito claramente por exemplo na família Brasão que é uma família que também tem uma predileção por empreendimentos imobiliários e os amigos de ambos que atuam em uma certa área de negócio muito importante do ponto de vista da ocupação territorial também tem grande preocupação com empreendimentos imobiliários então me parece que é muito mais essa parte é a parte do business e como a gente sabe que dá do trio ali dos parlamentares da família Bolsonaro tirando o próprio Flávio Bolsonaro quem mais cuida dessa parte de negócios de fazer dinheiro e tudo mais me parece que é o Flávio então não surpreende que o Flávio seja o relator nesse caso agora é claro que como vários outros projetos como aqueles projetos indecentes do ponto de vista do desmatamento do ponto de vista da grilagem e esse também é um certo uma certa a PEC da grilagem da praia acho que é assim que a gente podia chamá-la a PEC da grilagem da praia no fim das contas eu acho que aí é negócio mesmo que está pegando e aí claro teve uma repercussão brutal e a repercussão é negativa desse ponto de vista acho que nesse caso eles não têm tanto a ganhar ao contrário acho que esse é um dos poucos casos em que a confusão nesse sentido joga contra eles porque aí eles estão lidando com questões mais de ordem material mesmo de fazer negócio e não de fazer pura e simplesmente o agiprop que eles tanto gostam de produzir agora só uma coisinha quando ele fala em quilombola e maré o projeto de lei acaba permitindo que quem quiser comprar pode comprar então num primeiro momento eles garantem isso aí no segundo momento vai ser um arraso a especulação imobiliária expulsando quilombolas que não têm dinheiro para pagar e a população pobre das praias também fazendo como fazem em alguns lugares que é mandando o jagunço para intimidar as pessoas até fazer que elas tenham fugido ali eu vi recentemente uma reportagem agora não vou me recordar aonde foi mas justamente numa localidade do litoral brasileiro que os jagunços estavam ali pressionando as famílias de pesca artesanal do local obrigando essas famílias a deixarem o lugar para poder ocupar esse espaço para fazer empreendimento imobiliário de alto luxo lá em Laranjeiras foi isso os caissaras foram expulsos ainda pela viabilidade e estávamos em plena ditadura agora continuamos em plena ditadura em relação a esses direitos também uma certa parcela da sociedade continua aí na ditadura um dos defensores do projeto disse que o litoral brasileiro parece uma favela que é preciso mudar esse deputado Alceu Moreira do MDB do Rio Grande do Sul que é também o propositor daquele outro projeto de lei que é o projeto que quer permitir a devastação de 50% do Cerrado um terço do Pampa e ao todo no país 40 milhões de hectares é esse o Alceu Moreira foi isso que falou curtíssimos é se o Alceu Moreira por exemplo foi em certas partes do litoral da Itália ou do litoral dentro de Portugal e da Espanha se ele vai ver aquele monte de barcos de pescadores ele vai achar que isso também é um curtíssimo ele vai achar vamos transformar isso aqui também em uma coisa aqui está tudo muito velho vamos mudar isso mas é bem esse clima mas eu acho que dessa vez realmente e a Maria por exemplo também já se manifestou Maria que foi tão vamos dizer se propensa a entrar no golpe do Bolsonaro dessa vez disse que é uma 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 questão de soberania nacional portanto não se pode discutir talvez isso também leve parte da bancada bolsonarista a recuar em relação a esse projeto o Rodrigo Pacheco também disse que esse projeto não deve andar mas é porque tem um alcolumbre o alcolumbre que está nesse interesse de ser um substituto voltar a presidir o Senado no lugar do Rodrigo Pacheco e está obviamente tem feito vários agrados e sinalizações dessa bancada bolsonarista da qual ele depende para esse projeto de voltar ao poder esse é o único e talvez mais risco que ainda temos aí no horizonte em relação a esse projeto eu queria voltar no ponto porque você comentou ali no início do programa sobre essa essa campanha em relação ao ABC mas eu queria levantar de novo porque ela tem se intensificado nos últimos dias e aí virou o seguinte o que era uma virtude a independência do Banco Central agora que o Lula vai indicar a diretoria parece que virou um vício virou um problema o curioso quando se conversa com operadores de mercado o mercado geral eles são putos com o Roberto Campos Neto o Campos Neto naquele seminário lá nos Estados Unidos ele inverteu totalmente as expectativas todo mundo achando que estava tudo calmo ele pegou um momento que deu alguma algum curto-circuito lá no FED nesse momento você tem que ficar quieto esperando a conclusão a conclusão foi os Estados Unidos provavelmente continuando a baixar a taxa de juros e daí ele fez a reversão e por que a reversão? daí ele rachou ele rachou a votação do Copom os quatro do Lula ficaram do lado e os cinco dele ficaram do outro daí reduziram o ritmo de queda da taxa Selic mas todo ponto é o seguinte é marcar o Galípulo como se fosse leniente com a situação fiscal que está sob controle daí o Galípulo assume em janeiro e para provar que não é leniente ele tem que manter a dureza o truque é esse mas é fantástico porque você tem uma situação absolutamente calma uma inflação sob controle você tem o câmbio sob controle com reservas cambiais fantásticas aí a questão fiscal nós estamos discutindo se superava não e hoje hoje o interessante é que eu não sei se foi o Arminio ou alguns dos jornais dando como prova da deterioração fiscal o aumento da relação dívida-PIB sendo que a dívida é fundamentalmente afetada pela isso é uma loucura é uma loucura e quando você pega a recuperação da economia a pequena recuperação da economia que nós tivemos esse semestre foi só que o IBGE atribui a uma ligeira queda da taxa de juros ou seja se a taxa de juros cai você tem uma recuperação da economia mais mais graúda mas daí atrapalha o Campos Neto que quer ser ministro do futuro governo do Tarciso o candidato bolsonarista que for pois é é isso na verdade o primeiro que eu estou primeiro armando a situação para que você interrompa não só ou seja diminui o ritmo é que você interrompa a redução dos juros então a gente está se falando que não vai 10,5 não vai além disso e aí assumir na próxima diretoria se voltar a cortar juros ou se mudar o ritmo de 0,25 para 0,5 como estava sendo que não há nenhum risco no horizonte não há nenhum risco pode falar de algum risco eleitoral nos Estados Unidos na Europa eventualmente não tem nada a inflação no mundo está convergindo você tem um repique aqui e ali você tem um repique um pouquinho na Europa um repique ali nos Estados Unidos mas nada que altere a trajetória e tanto que o Banco Central Europeu continua indicando que era nos juros embora o FED tenha dado uma interrompida nesse momento mas e cria esse clima para isso quer dizer para subjugar submeter quer dizer no fundo não é nem a independência do Banco Central na verdade queria um como a ideia do Miley que você privatizasse o Banco Central basicamente aquela ideia que o Miley tinha vamos acabar com o Banco Central e vamos deixar essa administração para os bancos privados mas é chegamos a esse ponto agora o ponto que eu pergunto você acha que teremos resistência no governo ou você acha que o governo pode ceder essa chantagem do mercado o Sérgio a gente tem que analisar o governo hoje são dois prismos se pegar o histórico do Lula não vai ter resistência agora se não houver resistência você vai para o matadouro e só vai perceber quando estiver na porta do matadouro então vai chegar o momento qualquer que o Lula vai perceber que cedeu demais e vai querer fazer algum tipo de reação mas a reação dele o que ele quer veja bem não tem estratégia nem de gestão no governo você pega esse negócio da neo-industrialização que poderia ser um caminho o Lula foi aconselhado por ministros próximos montam um grupo de trabalho porque é algo interministerial que afeta diversas áreas não é o ministério mesmo sendo vice-presidente lá que vai conseguir resolver esses pepinos então ele não vai ter do ponto de vista da neo-industrialização ele não vai ter notícia positiva ele vai ter notícias esparsas de recuperação da economia mas a sensação de mal-estar vai continuar você não tem perspectiva de futuro qual o projeto de futuro que está sendo apresentado então no momento futuro qualquer o Lula vai acordar você pega o Lula eu estava revendo meus artigos de 2003 a 2008 com o Lula mesmo padrão Fernando Henrique aquela mediocrização lá de Palocci de quando que explode o Lula estadista quando vem a crise de 2008 ele tinha um problema concreto pela frente ele monta um grupo de trabalho põe a Dilma Nelson Barbosa põe o Banco do Brasil passa a analisar a situação como um todo resolver problemas pontuais olha o Centro-Oeste eles estão sem crédito em tal lugar e daí emerge o Lula que vira o maior estadista do mundo na época agora então quando você teve toda a campanha de resistência ao bolsonarismo era esperando a volta do Lula de 2008 voltou o Lula de 2003 então ele vai ter que acordar num determinado momento ele vai ter que acordar essa diluição do pensamento do PT outro dia tinha uma crítica grande sobre a idade olha o que está acontecendo é a falência do grande modelo do grande pacto da Constituinte que gerou dois partidos no início racionais que era o PSDB e o PT o PSDB quando perde a perspectiva de vitória entra para o golpismo mais desesperante morre Mário Covas também morre Temer o Montoro entra Serra e Aécio que é o que de pior a política produziu aí fica o PT com a garantia da social-democracia a Dilma tenta em algum momento reverter essa política econômica mas de um modo um pouco desastrado boicotado e tudo e agora o Lula entra contemporizando vendo que ele está muito vulnerável e vendo que o Supremo Tribunal Federal criou o precedente do impeachment sem motivação é isso que é o ponto o que é a Constituição a Constituição é uma maneira de você garantir os direitos contra maiorias eventuais do Congresso e tudo então você tem regras muito explícitas para impeachment o Supremo vem e arrebenta essas regras permitindo o impeachment da Dilma sem aqueles pontos definidos na Constituição então o Lula assume sabendo que a qualquer momento com a maioria de Centrão no Congresso ele está exposto a isso e vai para a retranca só que a retranca a retranca leva inevitavelmente ao matadouro na reta final então ele não vai ou ele vai ele não vai se conformar e ir para o matadouro mas vai acordar num determinado momento daí o que vai fazer não sei a dúvida sobre a intuição do Lula se ele continua com a mesma intuição de antes olha 2008 foi chamado meu bem meu mal que o Lula saiu brilhantemente aí da daquele cerco que já começava com o mensalão e tudo ele saiu brilhantemente saiu brilhantemente e passou a acreditar desmedidamente na sua intuição daí quando o Baixa cai o mundo em cima dele em cima do PT em cima da democracia de 2010 até o final do bolsonarismo ele perde a confiança na sua intuição e daí vai para uma retranca ele começa a fazer uma certa autocrítica para algumas coisas o Nacife a gente falava um pouco mais no começo dessa questão da relação do presidente com o congresso e tudo mais ele teve uma reunião agora essa semana com o núcleo político e tal e reconheceu fez o meia culpa dizendo justamente que precisa se dedicar mais às negociações com o congresso receber políticos conversar com eles chamar os líderes dos partidos que tem ministério quando for ter votações importantes ou seja entrar no jogo corpo a corpo que é uma coisa que ele fazia anteriormente e que pelo jeito estava sei se de salto alto com preguiça achando que outras coisas eram mais importantes e não estava querendo fazer isso só que a fatura começa a chegar e o problema é que a fatura chegando para ele sabendo de quem é sabendo do que se trata a oposição mais forte ao próprio Lula significa fortalecer a extrema direita é isso ali me soa muito mais como uma crítica do que como uma autocrítica mas tudo bem é mas ele reconheceu que precisa entrar em campo antes nem isso ele estava fazendo ele estava só deixando para terceiros presidencialismo no Brasil exige que o presidente participe corpo a corpo tem dois comentários aqui a Lourdes Werner Alceu Moreira é filhote de Eliseu Padilha e o João Fiário Nacife você desembarca na Laranjeira e não pode sair do caminho ficam quatro segurando vigiando os transeuntes é um horror falando da praia lá eu não quero aqui parecer muito otimista mas eu acho que o que o Lula está esperando que o primeiro é ver os resultados das eleições municipais e segundo o quanto elas vão influenciar também as negociações no Congresso para a substituição tanto do Arthur Lira quanto a associação do Rodrigo Pacheco ele está assim me parece que ele está apostando muito na segunda metade do mandato novos um novo presidente na Câmara um novo presidente do Senado talvez mais maleáveis e o comando do Banco Central mas aí que está são tudo coisas externas que dependem dos ventos o Lula hoje qual a posição proativa dele eu vou dar um exemplo você tem essa taxa elevada aí arrebenta com a indústria arrebenta com o Congresso arrebenta com toda atividade produtiva em favor da Faria Lima da Faria Lima você tem hoje aí pega a indústria automobilística quando ela quer ela atua com lobistas eficientes junto ao Congresso em relação a carro elétrico e tudo mais aí você tem a indústria você tem as reclamações pontuais da indústria você não tem um representante da indústria você não tem alguém que lidere todo esse processo da produção que a saída o Bolsonaro conseguiu mobilizar o país para o pessoal para rezar para perder o Lula ele tem a bandeira que a produção é a única maneira de salvar o Brasil é a única maneira contra essa financiarização absoluta o que é a produção são as indústrias grandes pequenas médias micro são os trabalhadores desse pessoal é o pessoal das associações comerciais é o MST é o cooperativismo então ele poderia juntar pegando mais Banco do Brasil pegando BNDES Caixa Econômica o grande poder que tem um país não é só a política econômica não é só a bolsa fiscal é a capacidade que tem um país principalmente o governo que é o grande maestro de juntar essas estruturas que tem alcance nacional e estabelecer parcerias e projetos novos essa interação entre setores e o Brasil tem uma tradição riquíssima disso tem as conferências nacionais tem movimentos sociais para tudo quanto é área tem a estrutura dos bancos públicos tem a estrutura das associações comerciais tem a estrutura do SESI SENAI SEBRAE isso aí nas mãos de um Roosevelt de um Roosevelt para pegar um exemplo maior aí seria uma revolução ainda mais com a transição energética seria uma revolução nas mãos de um Juscelino seria uma revolução mas ele não acordou para isso chegaram para ele e falaram presidente tem que ter um grupo de trabalho aqui vamos pegar a indústria de medicamentos aí você tem uma meta em 70% de produção mas tudo emperrado na Anvisa lá porque a Anvisa não tem concurso desde 2013 quem que resolve isso é o ministro ministro de indústria e comércio não é é a ministra da gestão individualmente não é você tem que ter toda uma interação e a decisão do presidente da república mas ele não quer ele quer governar que nem ele governou no primeiro governo que é o seguinte cada ministério toca lá e ele faz o meio campo entre eles não é assim que se governa numa situação complexa como essa sendo que depois da próxima esquina tem um dinossauro de boca aberta lá um brontosauro querendo devorar a democracia novamente agora quanto ao setor industrial as nossas conversas recentes que eu tive é que aparentemente por exemplo há uma disposição do Ricardo Dalvan que é o novo presidente da CNI o atual presidente da CNI de se fazer uma defesa mais explícita da indústria da produção que agora tem se mantido um pouco discreto mas aparentemente teria porque também precisa ter essa pressão nesse momento quando você olha tirando as redes sociais que são totalmente dominadas pelo bolsonarismo o fato é que você só tem a mídia refletindo porta-voz do pensamento da Faria Lima você não tem mais nada não existe mais nada por isso que tem que ter uma articulação por exemplo você pega o Lopes Obrador ele toda manhã sete da manhã ele fazia anunciava as coisas de governo ele pautava o restante da discussão da mídia das redes sociais pelo resto do dia aqui não aqui você tem o caso lá do Rio Grande do Sul de vez em quando aparece lá o Lula falando oferecendo uma coisa qualquer não pauta a pauta vem de manhã em cima de equilíbrio fiscal em cima de terrorismo fiscal em cima de mercado então a figura central não adianta você pode falar colocar lá craques aí de rede social e tudo se você não tem a ideia central que pauta a discussão e a ideia central é esse pacto pela produção você pega o São Paulo você tem o presidente da Fiesco que deu licença agora porque está com dificuldades na empresa dele mas você tem o presidente do Fiesco do Siesco que deu declarações mais incisivas contra esse negócio do júri e tudo mas ele o Lula são todas as pessoas que o Lula tem que trazer você tem a agência brasileira de desenvolvimento industrial para fazer esse meio campo você tem o conselhão para fazer esse meio campo e se ele coloca o grupo de trabalho para focar por exemplo você pega essa questão outro dia eu fiz um levantamento sobre essa transição energética você tem 50 60 setores que podem ser desenvolvidos em torno dos planos aí de mudança de energia eólica solar motores elétricos o que o Juscelino fez lá atrás? trouxe a indústria automobilística e falou tem que ter tem que ter o capitalista brasileiro aqui de sócio conseguiu o apoio aqui dos dos ricaços do Rio de Janeiro trouxe a indústria de autopeça falou tem que ter capital brasileiro você pega o Mindlin e outros aí os judeus que vieram para cá com dinheiro tesourado tiveram chance de vir ajudar na construção do país você pega uma clabinha e por que a clabinha virou o que virou? porque o Getúlio chegou e fez esse meio campo então digamos essa visão de ficar esperando aí aprovar aqui um buraquinho aqui para tapar na parte de subsídio outro buraquinho ali pega um cara com a capacidade do Haddad o Haddad foi o maior ministro que eu já vi aí na educação quem é o Haddad hoje? é o que vai lá fez uma reforma tributária relevante mas fica tapando buraquinho fica tapando buraquinho pô põe um cara aí do tesouro para fazer esse meio campo lá então digamos enquanto não tiver essa devolver a capacidade de apanhar gente 2008 2010 ele atuou eu voltei desde os tempos do Juscelino que eu era moleque que eu agradeci a Deus Deus que presente você me deu permitindo nascer no Brasil desde aquele período eu não tinha tanto orgulho de Brasil o orgulho de ser brasileiro em 2008 a 2010 foi uma coisa fantástica teve uma pesquisa em Belo Horizonte lá que o pessoal fez aí sobre até a capa da Economist famosa a capa da Economist teve uma pesquisa em Belo Horizonte lá qual as maiores virtudes do brasileiro o jeitinho e a resistência o jeitinho que foi mal visto tudo aí que é uma baita capacidade de adaptação do trabalhador e tudo aí então digamos o Lula tem que acordar para isso mas vai acordar com quem? com o Rui Costa lá dando filtrando as notícias para ele com esse ministro de Minas e Energia aí eu levanto um ponto aqui para o Paulo o ex-ministro Ricardo Bezoni deu uma entrevista para o Globo ontem e o PT ainda sofre o problema do envelhecimento isso é notável e que não conseguiu se renovar aí eu de qualquer forma isso parece um problema dos partidos social democrata dos partidos trabalhistas do mundo também está acontecendo aqui na Europa você pega votação em vários países o voto dos mais jovens e jovens hoje é para extrema direita ou a direita radical como alguns gostam de chamar aqui e o voto dos mais velhos aqueles que viveram a guerra que viveram ditaduras que viveram momentos difíceis meados do século passado são os que votam nos partidos da esquerda nos partidos social-democratas eu ia pensar um pouco nisso onde é que você vê a possibilidade de renovação desses partidos dessa frente do centro-esquerda onde é que ele vai buscar novas ideias e um novo eleitorado boa pergunta essa é a pergunta de um milhão de votos eu diria não é de um milhão de dólares olha acho que primeiro possibilitando renovação dos seus quadros internos a gente sabe que tem também uma certa esclerose desses partidos naquilo que diz respeito a própria renovação da sua hierarquia interna e quando a gente fala dos partidos social-democratas trabalhistas partidos socialistas a gente está falando geralmente de partidos que tem uma estrutura organizativa que é muito forte diferentemente de outros partidos que às vezes tem uma lógica muito mais voltada para fora do partido do que para dentro e portanto é aí que a coisa começa mas o que a gente sabe é que aí também essa esclerose passa por o que? por lideranças de gerações mais antigas dando cotovelada impedindo que essa renovação aconteça um dos reflexos disso inclusive tende a ser no caso brasileiro pelo menos a pouca presença de mulheres em cargos diretivos desses partidos porque são historicamente dominados por homens mulheres de gerações mais novas que podem estar chegando simplesmente não tem espaço para chegar ali o segundo é abrir espaço nos próprios processos eleitorais é você lançar lideranças jovens para cargos importantes acho que por exemplo aqui em São Paulo a gente está vendo isso acontecer não pelo PT mas pelo PSOL que chega com um candidato com pulos e o PT tem que abrir espaço para ter um candidato de outro partido acho que a mesma coisa pode acontecer em outros lugares do país você lançar lideranças mais jovens você ter essas lideranças como representantes do seu próprio partido e aí mostrar uma nova cara fazer com que as lideranças depois sejam campeãs de voto sejam na verdade aquelas que vão conseguir puxar novas gerações porque até a sua rede tende a ser uma rede de gente mais jovem que na medida em que chega a posições de mando traz consigo também essa rede de gente mais jovem para os comandos partidários para posições importantes em governos mesmo em cargos representativos agora se não houver essa consciência de que é necessário fazer sucessão aí você tem um problema aliás esse é um problema clássico que é fazer o sucessor e fazer o sucessor implica um certo grau também de desprendimento ou seja aquele que está ali tem que falar olha eu tenho que começar a passar esse bastão senão daqui a pouco esse negócio aqui que eu ajudei a construir vai morrer por erosão por fadiga de material é disso que se trata e me parece que muitas das lideranças desse partido simplesmente não abrem espaço para esse processo sucessório ao contrário muitas vezes se acotovelam ali também para impedir a ascensão outro partido que no Brasil a gente viu há anos atrás essa situação foi o PDT o Brizola não deixava crescer um pau de não deixava crescer um capim ao lado dele todos aqueles que apareceram ele decepou ou expeliu do partido então não é um problema só vamos dizer hoje do PT quando surgiu o Chalita que era a grande esperança de renovação do PSDB o que o Serra fez com ele foi um massacre inclusive cooptando ele colocou aquele Walter Feldman para tentar subornar um sujeito da fundação que comprava material escolar para corroborar uma denúncia contra o Chalita o Chalita sofreu nove denúncias todas foram anuladas por falta de provas de evidência mas politicamente ele estava morto e o que ele fazia ele começou com escolas em tempo integral e o Serra pegava os jornalistas e falava isso é uma bobagem isso é aumento de gasto é aumento então é terrível é terrível mas cá para nós se não houver essa renovação vai ser um fracasso do pós como é que chamava mesmo esse partido do Serra eu não lembro mais essa é alguma coisa ainda existe? é a PFL ainda existe? não sei olha eu conversei com o Sarney em 2009 em 2009 o assessor dele falou vem conversar com o Sarney o Sarney que me tirou da folha em 1980 e poucos e ele me traçou um quadro mais fantástico do que vinha pela frente inclusive o fim do monopólio da imprensa as organizações sociais ele falou hoje qualquer ONG que vem aqui tem mais tem mais legitimidade que os partidos eu falei o que vai acontecer com os partidos ele tinha um encantamento pelo Lula ele dizia que o Lula o Getúlio era o cara que dava de cima o coronel o Lula era encantamento mesmo falei PSDB ah vai morrer vai morrer em tempo aí que não tem mais espaço eu lembrei eu comecei a falar lembrei PSDB ah é é verdade era isso era isso até a próxima até a próxima fora da política não há salvação um canal e podcast para discutir política produzido por mim o cientista político Cláudio Coa não há salvação E aí